Doutor Veloso já chegou? Vão embora, tá todo mundo esperando no estúdio. Meu salto quebrou, meu salto. Quebrou? Descolou? Não tem problema. Isso daí é muito comum. Sabe o que já aconteceu uma vez comigo? Foi num dia de Chico. Não, foi horrível. Chiquérrima. Quando eu vi, a coisa tinha... Eu tinha ouvido o doutor. Peraí, vai depressa. Tudo bem, Estelinha? Olha, não faz barulho não que nós vamos passar gravando. O que que há com ela, hein? Esse negócio no sapato dela deve ter deixado ela meio nervosa. Tudo bem? Pode começar. Você não prefere girar o sapato? Não é melhor assim? Por que que a gente não toma um cafezinho e depois recomeça? Acabei com tudo e escapei com vida, tive as roupas e os sonhos rasgados na minha. Saíla. 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 E a gente deixou pra outro dia mesmo. Será que ela bebeu? Claro que não bebeu. Ela só tá... Você conhece a história dela, não? Só tá um pouco nervosa. Veloso. É, mas eu acho que não vai dar não. Hoje ela não vai render mais não. Vai não. Calma. Calma. Tá tudo bem. Ai, me deixa em paz, tá? Eu quero ficar sozinha. Calma. 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 Que notícia? O Veloso disse que não vai mais precisar de audição nenhuma. Ele vai gravar um compacto simples com você. É? É. Verdade? É verdade. Assim que ele voltar de viagem ele tá afim de levar um papo com você. E quando que ele volta? Eu não sei, mas você tem que estar preparada, né? Eu estou preparada. Então vou buscar uma cervejinha para a gente comemorar. Você lembra aquele cara que você expulsou daqui de casa aquela noite, lembra? Lembro. Eu estava tão bêbada, eu não estou me lembrando nem da cara dele, mas não tenho a menor ideia. Você nunca mais me tratou daquele jeito daquela noite. Nunca mais. Você me acha bonita? Acho. Não. Ah, 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 ah. Onde que você vai? Tá tarde. Eu tenho um montão de coisa pra fazer. Fica mais um pouquinho? Não dá, Estelinha. Não dá. Só mais um pouco. Não dá, Estelinha. Eu tenho que ir. Só que vim. Ah, não dá. Mais tarde eu te ligo, tá? Não. Para, Estelinha. Me larga. Não vou deixar você sair. Para com isso, Estelinha. Me larga. Estelinha. Porra, mas que loucura. Você ficou maluca? Não vou te deixar me abandonar. Estelinha, eu tenho mais o que fazer. Será que você não entende que eu tenho a minha vida? E a minha vida? Cuida um pouco dela. Coisa que você não tem feito muito. Acabei com tudo E escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido Sufocando o meu gemido Fui o alvo perfeito Tantas vezes no peito atingido Animal, barisco Domesticado Esquece o risco Me deixa enganar E até me levar Por você Eu sei Quanta tristeza Eu tive Mas mesmo assim Se vive Morrendo aos poucos Por amor Eu sei O coração Perdoa Mas não esquece A toa E eu não Esqueci Não, não vou mudar Esse caso não Tem solução Sou fera ferida No corpo Na alma E no coração Não vou Não, não vou Não vou mudar Esse caso não Tem solução Sou fera ferida Alô O Eurico está por favor É a Estelinha Como não Meu amor Já é a terceira vez Que eu estou ligando Sim senhora Não, já é a terceira É Você deu meus recados Para ele Mas você disse Que Você disse Que era eu Ah é Ah sei Tá Então tá bem Viu meu amor Muito obrigada Um beijo Viu meu amor Viu meu amor Viu meu amor Viu meu amor Eu queria falar Com a dama Zé Nóbia Primeiro pago Sua Amém Sua Sua Sente-se. Corte, por favor. Na guerra existe o germe da paz, mesmo quando homens e máquinas estão empenhados na destruição. No ódio existe o germe do amor, mesmo quando os afetos se empenham numa luta de morte. No desalento existe o germe da esperança. A senhora não podia me dizer alguma coisa sobre o meu trabalho? O seu trabalho? É que eu sou cantora. Eu estou esperando para gravar um disco. Bom, eu já gravei muitos antes, mas é que ultimamente... Eu sou a Estelinha, não sei se a senhora se lembra. Cantora. Eu não vejo nenhum disco aqui. Nem compacto simples? Eu vejo uma grande ânsia. Homens. É difícil não encontrar o caminho. Dúvidas que fazem o seu horizonte ficar conturbado. A inveja dos outros, principalmente de uma mulher, tem feito você sofrer muito. Você perdeu a confiança em você mesma. Mas e esses homens? Nós somos o nosso pior inimigo. Você vai deixar de se maltratar, de se punir, de se destruir. Sim, mas e esses homens? Todos os homens da sua vida não valem nada. Eu vejo um... É um homem generoso, bom. Ele vai fazer você esquecer todos os outros. Já esqueci. Eu vejo uma mulher andando em volta dele como um lobo. Ele foge dela. Ele usa um anel vermelho. Um rubi. Um homem maduro. Um homem muito importante na sua vida. Um homem maduro? Ele anda hesitante. Ah, então é um velho. Um homem em sua plenitude. Um belo homem. Minha senhora, ele não pode atender. Mas eu já disse que ele não tá. Por favor, não insista. Um homem mais um pouco mais. Um homem que eu realmente não lembro. Um homem. Um homem com certeza. E ter um homem que ele não precisa se rever. Um homem que ele não se aperce Mornei. Então, Dona Mariazinha... Não sei como falar. É o aluguel, né? Desculpe eu ficar incomodando. Eu sei que a vida é ruim para todo mundo. Mas é que este aluguel é minha única fonte de renda. Claro, imagina. Eu é que tenho que agradecer a paciência da senhora. Dois meses de atraso. Não, três. Três. Três meses já. Nossa. Dona Mariazinha, eu vou gravar um disco por esses dias. E aí vou poder pagar tudo que eu devo para a senhora. Que bom. É, vou até aumentar o seu aluguel. Tomara. Me dá licença. É do meu fã-clube. Eu sou a Estelinha. Vai me desculpar? Que no momento eu não tenho nenhum trocado para lhe dar uma gratificação. Você me desculpa. Tudo bem. Isso aqui é coisa do Alcides, viu? Ai, esse Alcides. Para Estelinha, a maior cantora do Brasil, do seu fã-clube. Dona Mariazinha, os meus fãs sabem que eu estou voltando com toda a força. Os meus fãs sabem. Não, 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 não. Alcides? Estelinha. Eu vim aqui agradecer a você, porque você está sendo muito bom. Eu? Você não devia gastar esse dinheiro todo em flor, Alcides? Flores. Eu vim aqui pra dizer a você, aliás, a vocês, meus queridos amigos do meu fã clube, que vocês não precisam mais gastar esse dinheirão em flor. Flor está muito caro, né? Promete? Prometo. Vamos tomar um cafezinho comigo na minha casa? Que cafezinho? Você não sabe que eu detesto cafezinho? Já devia saber. Desculpa, João. Uma cerveja, não tem uma cerveja aí, viu? Desculpa, Estelinha. Desculpa mesmo, mas eu... Eu estou sem disponibilidades financeiras no momento. Olha aí, está vendo? Está sem dinheiro e fica mandando flor pra mim. Não, eu não estou mandando flor pra você. Quem me der eu pudesse fazer isso. Não é você que está mandando flor? Não. Ué, então quem? Você. O Guilhermino, lembra do Guilhermino? Aquele do fã clube de São João do Meriti? O Guilhermino morreu. Morreu? Olha só. Quem diria? Mas então quem? Mas quem é que podia ter dinheiro pra fazer uma coisa dessas, Alcides? O fã clube não é mesmo. Não. Não. Nós somos cada vez menos. As pessoas são muito ingratas, Estelinha. Esse ano quase não conseguimos arrecadar dinheiro suficiente pra celebrar a missa. Infelizmente o padre não vai cobrar. Nós vamos fazer uma bela missa de aniversário pra vocês. O padre é meu fã, não é? As pessoas são muito ingratas. Guilhermino, não é? Que coisa. E você se cuida, hein? Você está morando daí sozinho? Não, eu moro com um rapaz. Está dormindo. Me aposentei. Eu não sabia. É. Então já vou. Já vou. A gente se vê na missa. E finalmente a gente vai assistir esse clipe, hein? Quando você me falou que tinha contratado a Marta como divulgadora, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, afinal ela não tinha experiência. Mas depois, quando ela me conseguiu uma reportagem de capa na semana do lançamento, num time perfeito, olha, confesso que eu tenho que me render. Eu estava errado. Oi, Estelinha, tudo bom? Quanto tempo. Eu vou muito bem, obrigada. Olha, eu estava louca para te contar uma coisa. Você lembra daquele creme que eu falei para você, para a Ruga? Aquele que era feito de placenta de girafa? Menina, você sabe que descobriram que era vigarice? Não, a polícia foi lá, teve que fechar o laboratório. Não, você sabe do que o creme era feito? De sebo de vaca e eu passando aquilo na cara. Meu amor, é o seguinte, eu estou com muita pressa. Eu só passei aqui para saber se o doutor Veloso já chegou de viagem. Mas ele não está viajando. Como ele não está viajando? Não. O Eurico sabe disso. Estão juntos agora no estúdio. Você pode chamar o Eurico aqui um instantinho? Vou falar com a dona Marta. O que é isso? Vai e vem rir, até eu também Com a palavra dentro da palavra Somos incapazes de dizer Eu e você Vamos tomar no blue Ninguém precisa escutar o tom da nossa loucura Ninguém precisa sentir o bom da nossa pissura Ninguém merece sair do caos sem cura What we have to do Oi Entra aí Tá tudo meio desarrumado É que eu acho que eu vou me mudar, sabe? Ou então fazer umas obras aqui E também se eu vou fazer umas obras Não adianta ficar fazendo arrumações inúteis, né? E daí, tudo bem? E o disco? Tá tudo bem E você? Eu o quê? Tá tudo bem com você? Tô, tô bem Tô ótima Você sabe que eu vou voltar a gravar? É uma etiqueta nova, sabe? Um pessoal aí Que tá querendo dar uma força ao samba Então eles me chamaram E aí fizeram uma proposta E eu fiz outra E a gente tá discutindo e tal Mas Enfim, acho que eles vão chegar no que eu tô querendo Tá uma merda Minha vida tá uma merda Se não fosse esses meus fãs Que Que vivem me mandando flor Acho que eu tinha até pirado, Rico Essa gente gosta de mim Graças a Deus Eles não me esquecem Imagina Uma corbeia por semana A pena que essas flores murcham logo, né? Tá com raiva de mim ainda? Eu nunca tive raiva de você, Estelinha Então por que você não quer mais falar comigo? Eu te liguei tanto, cara Aquela mulher dizendo que era pra eu não chatear Que Que você não tava afim de me atender O que que você acha que eu fiquei pensando, hein? Isso não vai acontecer mais, tá? Eu preciso de uma chance Uma só Vem cá Você mentiu pra mim Que o Veloso tava viajando? Mentia Ele tava demorando a resolver Sobre aquele negócio da gravação Fiquei com medo que você ficasse desanimada Mas ele quer ou não quer fazer esse disco? Quer? Quer, ele só não sabe quando Qual era a outra pergunta? Você que tá mandando flor pra mim, não é, Rico? Não Não, não sou eu não Não, não sou eu não Então é o Alcides mesmo Sabia que era o Alcides Ele tá com dificuldade e fica mandando flor pra mim, ó Você não acha isso demais? É Mas que estado, hein? Que você deixou teu apartamento? Vou mudar mesmo Não vale a pena ficar arrumando Mas vai mudar pra onde? Ainda não sei Ela não sabe? Mas você vai sair desse apartamento por quê? É só dar uma arrumada nele que ele fica ótimo Tô sendo despejada, Rico Despejada? Não, não é bem isso É que eu não pago esse apartamento Já faz uns três meses A dona é uma velha, pobre Não vou ficar aqui só explorando ela, né? Mas você me disse que não tinha problema nenhum Que não tava precisando de dinheiro Você tem pra onde ir? Estelinha, diz pra mim Você tem pra onde ir? Não Sabe que amanhã é dia do meu aniversário Sabe o que que acontece todo ano no meu aniversário? Isso faz anos, né? Engraçadinho, né? O meu fã-clube manda rezar uma missa de ação de graças Isso já faz mais de 30 anos Agora me diz Qual é a cantora que tem um fã-clube fiel assim, hein? Qual? Desculpa Me atrasei porque eu tive um monte de coisa pra fazer Mil problemas pra resolver Uma porra em ação Mas tudo bem Você já escolheu? Não Tava te esperando Vai comer o que? Um peixe Vamos comer um peixe? Eu me atrasei porque Eu tava com a Estelinha Tava? Coitada, ela tá numa situação péssima Tá sendo despejada e não tem nem pra onde ir Já escolhi ela? Não, não, não Depois eu te chamo, tá? Bom, sei lá Tô pensando em deixar ela lá em casa uns dias Até ela arrumar um lugar pra ficar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau